Sport, pela Libertadores da América, não deu pro Verdão, gente. O que aconteceu? Palmeiras perdeu pro Atlético Paranaense por 1x0 e agora precisa vencer em casa por dois gols de diferença pra carimbar a vaga na grande final. Já pro Furacão, o empate já coloca o time paranaense na grande decisão da Libertadores. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Vitor Roque recebeu na área e deu passe para Alex Santana fazer o gol da vitória do Atlético por 1x0. Na terça que vem, os times voltam a se enfrentar em São Paulo para decidir o primeiro finalista da Libertadores. Neste tipo de jogos, a eficácia é determinante. Portanto, eu não sei se estás de acordo comigo, mas a primeira e grande oportunidade de jogo é nossa. E o futebol é isso, nós sabíamos, porque quando chega a este nível é porque as equipas são boas e hoje perdemos. Da próxima é em nossa casa, vamos agora recebê-los em nossa casa, perante o nosso público e fazer o que for preciso para virar esta eliminatória. A gente foi muito feliz na estratégia que foi montada. Os jogadores cumpriram muito a risca, o que foi treinado, o que foi conversado e o que foi realizado durante toda a semana. E nossos jogadores fizeram muito bem isso aí. Enfrentamos uma grande equipe, mas mostramos também que a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe grande também. E eu acredito que tenha sido um jogo muito bom, com dois times bem táticos, obedientes. E nós fomos mais felizes, tivemos uma boa vitória e pronto, foi o primeiro jogo de dois jogos. Saímos com a vitória aqui, mas tem mais o próximo aí. A gente vai continuar se preparando para fazer um jogo igual ou até melhor que nós fizemos hoje. É, e o Atlético terá que montar um time para vencer a equipe do Palmeiras, ou empatar, até porque agora o Hugo Moura acabou sendo expulso nesse lance com a mão. E recebeu o segundo cartão amarelo. E o próprio técnico, o Felipão, também não gostou da entrada ali na lateral do campo. Também foi expulso e desfalca o Atlético-Paranense, então, para o jogo da volta da Libertadores da América. Lembrando que hoje, nove e meia da noite, o Flamengo também entra em campo, vai encarar a equipe do Vélez na outra semifinal. É claro que, em avançar, chega na grande decisão contra o Atlético ou a equipe do Palmeiras.